Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada Te buscarei e a minha alma tem sede de Ti. A minha carne Te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua força e a Tua glória como Te vi no santuário, porque a Tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvarão, assim eu Te bendirei enquanto viver, em Teu nome levantarei as minhas mãos. Bom dia povo de Deus, bom dia Marcos Gobi, bom dia pessoal maravilhoso, ô glória a Deus, que povo lindo, bom dia Gislaine, bom dia Caroline, bom dia Beto, bom dia para você que está aí já chegando para orar comigo, bom dia Zezé, ô glória a Deus, que povo abençoado, povo corajoso. Eu tenho certeza que Deus tem algo extraordinário para as nossas vidas nesta noite, por isso, ele marcou esse encontro conosco, bom dia de Olindo, ô meu pastor abençoado, glória a Deus, que Deus te abençoe poderosamente, meu querido. Cadê a sua filha? Cadê a José Vilma? Cadê esse povo? Cadê a Joélia? Glória a Deus, eu tenho certeza que estarão aqui orando comigo. Cadê a Mônica Castilho? Vão compartilhando aí, amados, vão convidando as pessoas para se conectar, para serem abençoados. Eu sei que é cansativo, eu sei que é exaustivo, mas eu estou aqui para honra, glória e louvor ao nosso Deus, que é todo poderoso. É ele que faz as nossas vidas serem abençoadas. Bom dia, Edson, ô Edson, estou te aguardando aqui para nós fazer um churrasquinho, hein? José Vilma, bom dia, cadê a Patrícia? Cadê a Lígia? Glória a Deus, Lígia, cadê você? O povo está aqui só para te ver e orar e buscar a Deus e ser abençoado. Cadê, opa, quem está ali? A minha irmã Tereza já chegou também para orar conosco. A Lígia chegou, ô Lígia, estava falando aqui de você, cadê você? Bom dia, bom dia, minha linda. Olha, eu estava convidando a Patrícia e o Edson para vir aqui, passaram um final de semana ou uma semana ou um mês com a gente e você está incluída nesse convite, tá, Lígia? Você, o Luciano, toda a família aí. Cadê o Tiaguinho? Cadê esse povo abençoado? Cadê esse povo que gosta de louvar a Deus e ser abençoado? Estamos aqui para a glória e para a honra do Santo e Poderoso Nome de Jesus. Deixa eu lembrar vocês aqui do livro. Eu tenho aqui nas minhas mãos o livro Luz do Dia. Esse livro nós vamos estar sorteando para quem se conecta conosco e ora com a gente. Talvez seja nesse final de semana. Eu vou anotar o seu nome, então quando você entrar aí na live, para que o seu nome apareça aqui para mim, dá um oi aí. Manda uma figurinha, faz qualquer coisa aí para aparecer você aqui. Aí a gente vai anotar o seu nome e a gente vai sortear no final de semana. Se você for sorteado e estiver conectado na live, você vai ganhar esse lindo livro que vai te edificar muito a sua vida. Tem uma pessoa ali que acho que é novata, eu não conheço a foto não. Quem será? Bom dia, bom dia povo lindo e maravilhoso. Como é bom estar aqui. Como é bom ter a presença de Deus nas nossas vidas e vocês também. Oi, irmã Cida. Bom dia, estou morrendo. Morrendo de saudade de você, irmã Cida. Da Fabiana. Que Deus abençoe as vossas vidas. Compartilhe a live aí. Vai convidando, gente. Quanto mais gente estiver na live, mais Deus age. Porque quanto mais lenha estiver na fogueira, mais o fogo se torna grande. Bom dia, Lourdes Cardoso. Cadê o Júlio? Bom dia, Júlio. Bom dia, Michele. Bom dia para os filhos. Que Deus possa abençoar essa família linda, maravilhosa. Glória a Deus. Quem está dando um bom dia ali? Deixa eu ver se eu consigo ver. É a Lourdes. Oh, Lourdes, Jesus te ama e nós te amamos muito também, querido. Cadê? Quem é que vai responder a pergunta que eu fiz ontem? Quem foi namorada de Zaqueu? Responda aí, meu querido. Tente aí de acertar. Eu sei que você estuda a Bíblia. Eu sei que você tem bastante conhecimento. Então responde a pergunta aí. Quem foi namorada de Zaqueu? Tá bom? Coloque aí o seu copo com água, a sua peça de roupa, o seu documento, a fotografia. Coloque aí um pouquinho de azeite. Se você quer ter um azeite ungido, um óleo ungido na sua casa. Então coloque aí. Eu estou aqui com o caderno de oração. E hoje, querido, eu quero que você intensifique a oração em favor de uma pessoa que eu vou estar aqui citando. Porque ela precisa muito das nossas orações e das bênçãos de Deus. Deixa eu trocar o fundo aqui, queridos. Pronto. Eu quero orar por José Hilton. José Hilton, irmão da Zezé Santos, precisa das nossas orações. Então nós vamos orar por ele. Nós vamos orar pra Joélia. Nós vamos orar pro pastor Emílio. Pastora Bete, querido. Pastora Bete está precisando muito das nossas orações. Ela está internada com Covid. A saturação não estava mantendo. Precisou entubar ela. Ela está entubada no hospital. E pelo que me informaram essa tarde, ela sofreu uma parada cardíaca. Precisaram aumentar o oxigênio a 100% novamente. Mas nós cremos. Porque nós acreditamos que ainda que morra, viverás, conforme diz a palavra de Deus. Ainda que esteja morto, viverás. Nós acreditamos no Deus que ressuscitou Lázaro, o filho da viúva de Naim. Nós acreditamos que esse mesmo Deus poderoso é o que nós clamamos toda madrugada por ele. E ele pode entrar na causa da pastora Bete. E vai restaurar a vida dela em nome de Jesus. É o que eu profetizo. Quero orar também para a pastora Noêmia. Também está internada, queridos. Esse maldito vírus. Mas nós vamos vencer esse vírus com oração, com jejum. Nós vamos decretar aqui a cura da nossa irmã, pastora Noêmia. Nós vamos orar também para a Marineide, que está com suspeita do coronavírus. Mas eu tenho certeza que Deus está agindo e ela já está curada em nome de Jesus. Eu quero orar para a Adriana Ribeiro. Eu quero orar para o Álvaro, para o Enzo, para a Isadora. A Isadora estava fora de casa. Estava no mundo do pecado. Mas ela voltou para a casa da mamãe e acredito que já vai estar voltando para a casa de Deus. Estamos orando, batalhando para vencer essa luta, essa guerra contra Satanás. Satanás não vai tomar posse da alma, da vida da nossa querida irmã Zadona. Deus fez ela, Deus criou ela e Deus vai honrar e vai abençoar a vida dela. Deixa eu orar também para a Dolores, a nossa irmã lá da nossa igreja, para a Maria Estela, para o Júnior, para a Bruna, para a Cícera, para o Cícero, para o João, para a Nicole. Eu quero orar também para a Sra. Antônio Passos, para a Sra. Ruth. Eu quero orar para a Diana. Eu quero orar para a Zefinha, para a Yasmin, para a Daiane. e eu quero orar para a Ducarmo, para a Maria Aparecida, para o Dr. Silvio. O Dr. Silvio foi o que cuidou de mim lá da Araçamede. É um anjo de Deus aquele rapaz. Que Deus abençoe ele, a família dele, a equipe. Em nome de Jesus. Eu quero orar para a Auxiliadora, para a Edmar, para a Lu, para o Igor, para o Diolindo. Deus no seu coração, meu lindo e querido pastor Diolindo. Que bom ter aqui a companhia dele. Quero orar para o Alexandre Teixeira, para a Sininha. Quero orar para a Emily, para o Igor, para a Sônia Sarto, para a Bárbara, para o Monteiro e a Aniel. A Bárbara é a menina que sofreu um acidente discreto. O Guidão perfurou seu abdômen. Mas eu acredito que Deus já está na Previdência e ela já está boa. Quero orar para a Renata Camargo Andrade e para a Mariana. Quero orar para a Ivanilde Andrade, para o Marcos, para a Mariana, para a Heloísa, para toda a família ali que está conectada conosco. Estão prontos para receber as bênçãos de Deus? Abre o seu coração para Jesus que você coloque o seu copo com água, peça de roupa, um documento, a fotografia, um pouquinho de olho para ser ungido, que você, de acordo com a tua fé, você vai ser abençoado. Me parece que apareceu uma foto ali do Maikinho, é do... como é que ele chama? Tiaguinho. Creio que seja ele que Deus abençoe. Vai aparecer aqui embaixo que ele vai comentar. Que Deus abençoe a tua vida, meus amigos. prontos aí para receber a bênção de Deus? Pronto aí para receber a unção de Deus? Que maravilha! Então, nós vamos orar. Porque o Senhor é que nos dá a vitória. O Senhor é que faz as nossas vidas seguir adiante. Porque a Bíblia diz que nós não somos nada sem Deus. Somos como uma folha seca que cai e o vento leva para lá e para cá. Mas quando nós estamos direcionados por Deus, nós temos um caminho a seguir. O caminho da paz, da verdade e da felicidade. Só Ele pode nos dar essa oportunidade. Abra seu coração para Deus. Eterno e poderoso Deus, Pai de graça, poder e de misericórdia. Que bom estar aqui, Senhor. Que bom ter a companhia desses irmãos que descansávelmente vêm para adorar o teu nome, para falar contigo, para ser abençoados. meu Deus, eu creio que o Senhor está no controle de nossas vidas, que o Senhor está nos abençoando, que o Senhor é fiel para cumprir com a tua promessa de estar conosco até a consumação do século. Que bom estar aqui, Senhor. Eu te agradeço por mais esse dia de vida, pelo ar que respiramos, pelo teto que nos abriga, pela nossa família, pelo nosso lar, pelo nosso celeiro. Eu te agradeço, meu Deus, porque tu és um Deus puro, real e verdadeiro. Tu és o Deus da nossa salvação. O Deus que nos amou com amor incalculável, imensurável, de dar o seu próprio filho para que nós pudéssemos ser salvos através da sua morte na cruz. Que Deus magnífico, que Deus poderoso é amoroso. Não existe outro além de ti. Por isso nós estamos aqui para clamar por ti, pela nossa vida, pela nossa saúde, pela paz sobre o Brasil. Que o Senhor abençoe a nossa nação brasileira, o nosso povo. Abençoe, meu Deus, os nossos irmãos em Cristo Jesus, os adoradores, os levitas, os pastores, os obreiros, os membros, os teus servos, meu Deus. Estenda as tuas mãos sobre nós. Que o Senhor possa nos abençoar. Eu creio, Senhor, na tua justiça, na tua bondade, no teu amor. Por isso eu estou aqui para buscar, para invocar, para clamar, para pedir. E a tua palavra diz que quando nós pedimos, se nós crermos, receberemos. E aí, no nome de Jesus que estamos clamando a ti, meu Deus, pela tua graça. Porque o apóstolo Paulo diz que a tua graça nos basta. Porque se estivermos debaixo da tua graça, com certeza, as outras bênçãos nos alcançarão. A tua palavra diz, buscai primeiro o reino de Deus e a tua justiça que as demais coisas nos seriam nos alcançado, concedido. E nós estamos te buscando, Senhor. Numa convicção, numa certeza, numa fé, numa confiança que o Senhor está nesse momento invadindo o nosso ser, o nosso coração. Meu Deus, que caia por teus inimigos, que caia por teus invejosos, os sushiquentos, os avarentos, os caluniadores, os malfeitores, os bandidos, os ladrões, que seja distanciado de nossos caminhos, meu Deus. Isso que não nos ajuda, que não nos edifica, que esteja bem distante por de nós, que caia por terra também toda a força do inferno, do diabo, a força de Satanás, que caia por terra toda a ação diabólica, nesse instante, que nenhum mal, Senhor, nos atinge e nos afete, porque nós estamos aqui, porque nós cremos muito no teu poder, nós cremos na tua justiça, na tua bondade, no teu amor, nós cremos na tua palavra, e tua palavra diz que se nós levarmos a nossa vida em retidão, debaixo das tuas mãos, diante do teu altar, seremos mais que vencedores em Cristo Jesus, e eu posso dizer, Senhor, eu e a minha casa te servimos, e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Que bom, Senhor, estar aqui, que bom saber, meu Deus, que o Senhor está nos ouvindo, que o Senhor está pronto para responder a nossos pedidos, o nosso clamor, que os anjos levem os nossos pedidos em taças de ouro, e despeja diante do teu altar, Senhor, e que teu Filho amado Jesus Cristo esteja intercedendo ali por nós, dizendo, Pai, responda o pedido dessas pessoas, que te adora, que te serve, que te ama, e eu tenho certeza que Deus está agindo, e a palavra de Deus também diz que o Espírito Santo está diante do trono de Deus, com gemido inexprimível, gemido de dor, gemido de lamento, clamando por nós, e eu sei que o Senhor não resiste, Senhor, o gemido do teu Espírito Santo, eu sei que o Senhor não resiste o pedido do teu Filho, que pede, Senhor, para que o Senhor nos responda, e nós estamos aqui para receber a tua bênção, com o nosso coração voltado a ti, com o desejo de estar, Senhor, cada dia mais diante da tua presença, santificando as nossas almas, porque nós cremos na tua graça divina, que o Senhor derrama, Senhor, o teu amor sobre nós, perdoa nossas falhas, os nossos pecados, nos purifica para sermos abençoados, que o Senhor estenda tuas mãos agora sobre a minha irmã, cubra ela com teu sangue, todos os meus sobrinhos, Senhor, e as minhas sobrinhas, aonde eles estiverem, que o Senhor abençoa todos os meus cunhados, os meus primos, os meus netos, a minha nora, os meus gêmeos, as minhas filhas, a minha esposa, que hoje, meu Deus, possa ser o dia da vitória de cada uma dessas pessoas que estão orando conosco, que essas pessoas alcancem agora, o pedido que elas estão fazendo, que o Senhor entre nas causas impossíveis, nas causas que estão na justiça, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor abençoe nossas vidas, abra a porta do emprego a quem estiver desempregado, unja esse copo com água, consagre essa peça de roupa, esse azeite, essa fotografia, esse documento, faça, meu Deus, o desejo do coração dessas pessoas serem realizados agora, realize sonhos, faça, meu Deus, essas pessoas felizes, abençoa, meu Deus, o celeiro de cada um de nós, abençoa o nosso salário, o pão de cada dia, abençoa, meu Deus, o nosso lar, abençoa o nosso celeiro, meu Deus, que nunca falte o alimento, que o Senhor honra a fé de cada uma dessas pessoas, que o Senhor, meu Deus, abençoe a todos agora, visite, Senhor, essas pessoas que estão orando comigo, que o Senhor cubra, Senhor, não só elas, mas também a família com o Teu sangue, que o Senhor abençoe, meu Deus, esse dia, que seja um dia de muita vitória, paz, conquista, financeira, um dia de muitas bênçãos, saúde, um dia de amor e confraternização entre família, um dia de muita vitória, que o Senhor nos dê também esse final de noite muita paz, sono suave, que o Senhor nos dê o Teu amor e a Tua graça. Senhor, entre na nossa vida e haja na vida espiritual, na nossa vida financeira, na nossa vida conjugal, familiar, tira, Senhor, todo o empecilho, tira tudo que impede de sermos abençoados, quebra, Senhor, todas as barreiras do diabo que tenta impedir de sermos abençoados. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor, que o Senhor abençoe nossas vidas em nome de Jesus. Eu creio que tudo que nós estamos enfrentando de mal vai passar e nós vamos cantar o hino da vitória. Senhor, visita o hospital agora, a pastora Bete, a pastora Noêmia, o Alexandre, a menina que sofreu um acidente discreto, Senhor. Visita todos que estão internados ali naquele hospital que precisa da Tua graça, da Tua vitória. Que o Senhor abençoe essas pessoas lindas, maravilhosas que estão orando comigo. Que o Senhor proteja, meu Deus, a cada um. Em nome de Jesus. que o Senhor dê, meu Deus, a Tua paz para que nós continuamos as nossas jornadas. Força, segura em nossas mãos, nos mantenha de pé em nome de Jesus. Amém? Colocou aí o seu copo? Com água, claro. Toma tua água com fé. Que Deus abençoe a todos nós. Ei, ninguém vai responder quem foi namorada do Zaqueu, não? Ninguém vai se atrever? Tão facinho, gente. Quem foi namorada do Zaqueu? Ou vocês querem que eu responda na live de amanhã? Diz aí o que vocês querem? Responder ou o que que eu respondo amanhã? Se vocês escolherem eu responder amanhã, então eu vou estar respondendo e você que não sabe, continue. Parece que alguém respondeu alguma coisa aqui. Cadê? Ah, José Vilma Nascimento respondeu aí. É verdade, José Vilma? É isso aí mesmo. Que Deus abençoe vocês que responderam que é Jesus, realmente foi Jesus. Eu perguntei quem foi na casa de Zaqueu? Jesus, né, Zaqueu estava em cima da árvore e ele disse desça de peça Zaqueu, hoje me convém pousar na tua casa. Amém? que Deus abençoe os inteligentes irmãos. Que Deus. Tem pergunta amanhã, viu? Amanhã tem pergunta. Então, tá bom. Que Deus abençoe a todos, felizes aqueles que estão na presença de Deus, porque tem certeza de salvação, sabe onde vai passar a eternidade. Que Deus te dê uma noite de paz, um beijo no seu coração, até amanhã, se Deus quiser. Amém? Glória a Deus, povo inteligente, durmam com Deus.